O que que eu deixo? É isso aí mesmo Pode meter raciocínio que eu também estou aqui Eu estou aqui vivendo meu tempo Poderia estar trabalhando, mas... Aqui, deixa eu falar, aqui não vai acontecer nada Com esse funcionário Também não vai acontecer nada E você lá pra frente Eu não sei Morou? Você entendeu? Você sabe o que vai acontecer? Hã? Desempregados Você trabalha de motorbóis Você trabalha de motorbóis Você trabalha de motorbóis Quanto você tira por mês? Quanto você tira por mês? Dois mil O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral Cara que tenho Só porque o senhor mora Só porque o senhor mora dentro da família Você tem inveja disso aqui? Você tem inveja disso aqui? Você tem inveja disso aqui? Moleque, moleque Escuta aqui, ó Você tem inveja disso aqui, rapaz Você tem inveja dessas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor Eu posso ter a mesma coisa que o senhor Você nunca vai ter O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo O meu também tá Como que você acha o meu nome? Mateus Tá na Bíblia também O seu nome é Mateus? É Você vai mentir aí O senhor dá tanto valor Que nem chegou a ver o aplicativo Pra ver o nome da pessoa que tá vindo na sua casa Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa Você viu que foi?